Lembra do Alex, campeão da Libertadores com o Corinthians? Ele disse que a maior besteira que ele fez foi ter saído do Corinthians depois que ganhou a Libertadores. Que na época ele não tinha feito uma carreira que ganhou muito dinheiro antes dos 30 anos. E quando chegou uma proposta dos Emirados Árabes, ele pensou, bom, tá na hora de garantir minha família. Só que se ele tivesse ouvido o André Sanches na época, disse que teria ficado no Corinthians e depois do Mundial, aí sim decidiria o que fazer. Ele disse que é o maior arrependimento no tecido campeão mundial com o Corinthians, sabia dessa? Obrigado.